Deputado, quando o dinheiro é bem aplicado, o recurso volta a atender a população, o caso aqui de Paranaguá. Às vezes os deputados são criticados, quando nós enviamos emendas, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, ah, o deputado ganhou emenda para votar, não, não é verdade. A verdade é essa aqui, o recurso do governo federal enviado a Paranaguá para atender o povo de Paranaguá através da guarda municipal, recurso que vai se transformar em mais segurança para a população. Então é isso, muito bom. Hoje estivemos ali pertinho, em Pontal, também recurso que se transformou em uma bela obra da policlínica e assim, onde tem prefeito que trabalha, nós estamos aí para ajudar. É uma satisfação imensa poder estar dando continuidade ao armamento da guarda municipal. Nós iniciamos em 2017 com 30 guardas armados, hoje nós somos praticamente 100% com ela toda armada. Nós temos pistola 380 que nós adquirimos no passado e agora essa novidade é da 9mm. Verba do deputado federal Toninho Vanch e também do ex-deputado Luiz Angular. 350 mil é que vai ser empregado na segurança do município. A guarda municipal tem essa contrapartida de ajudar a polícia civil, a polícia militar e receber uma emenda como essa de um deputado que já foi prefeito e que criou também a guarda municipal lá em Fazenda Rio Grande. Ele entende muito do assunto. Eu já quero aqui agradecer em nome da população paranaguá o deputado federal Toninho de Vanch. Hoje foi de extrema importância essa emenda parlamentar que veio para Paranaguá, uma emenda de 200 mil reais, onde nós estamos investindo em um outro calibre de arma, até porque a guarda municipal de Paranaguá trabalhava com as 380 e hoje, através da emenda do deputado, que eu quero reforçar mais uma vez o meu agradecimento por entender da importância, da necessidade desses agentes, terem uma arma, não só em defesa da população, também como na sua proteção individual. Então eu quero agradecer essa parceria com o município de Paranaguá, em nome de toda a guarda civil municipal, em nome de toda a sociedade paranguária, eu quero agradecer imensamente o deputado federal Toninho de Vanch. Isso, a gente só pode agradecer mais uma vez ao deputado Toninho de Vanch, por essa emenda também, na segurança de 400 mil, também podemos esquecer também mais uma emenda de 1 milhão e 100 para a Ilha dos Aladares, para a gente ser investido em asfalto. Então, isso é... E essa de hoje, 200 mil. E essa de hoje também, 200 mil, quer dizer, são tantas emendas e a gente só pode agradecer... Uma parceria de sucesso. Uma parceria de sucesso, com certeza, e vamos continuar trabalhando para trazer melhor, as melhores coisas para Paranaguá e agradecer mais uma vez ao deputado Toninho Vanch por esse carinho com a nossa cidade.